As belas paisagens do Estado, força, união, religiosidade e espírito público. O Rio de Janeiro levanta essa bandeira. O azul claro simboliza justiça e lealdade e o branco esperança e paz. Essa águia, ela representa a força de um governo. O Rio de Janeiro, em determinado momento, foi a capital de todo o império português. Foi a capital da colônia, foi a capital do império, foi a capital da república. O cordão de ouro simboliza proteção e união. Esse conjunto aqui de montanhas no brasão representa a Serra dos Órgãos? A Serra dos Órgãos e todo o misticismo que se tem pelo formato dessa serra. Do dedo de Deus. Dentro do brasão, temos uma faixa azul que simboliza o litoral e as belezas do litoral e uma faixa verde que simboliza o interior do Estado do Rio de Janeiro. Essa frase em latim significa reger a coisa pública com retidão. Isso é república. República é o governo de todos, para todos e com todos. Gerir a coisa pública com retidão é o que uma capital tem que fazer. No brasão da bandeira, a gente percebe uma data de 1892. Essa data foi a data da promulgação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Tem uma estrela aqui também que representa o Rio de Janeiro dentro da federação. Uma estrela beta do Cruzeiro do Sul, importante. A cana-de-açúcar foi o principal produto do período colonial brasileiro. O Rio de Janeiro era uma área de produção canavieira. E o café vai ser o principal produto do Brasil por muito tempo durante o período monarco e o período republicano também. Sede da coroa portuguesa, berço da República Brasileira, antiga capital federal, Rio de Janeiro. Essa bandeira tem história.